Quebraram a luz Quebraram a luz do meu quarto e agora eu não acho meu par de chinelo Estão pensando que eu sou palhaço, eu quero outra luz no meu quarto, apelo Roubaram a minha toalha, usaram o meu sabonete Sumiram a minha escova, eu não encontrei minha pasta de dente Quebraram meu disco do amado, meu relógio desapareceu Me deu uma dor de barriga, eu fui ao banheiro e não tinha papel Quebraram a luz do meu quarto e agora eu não acho meu par de chinelo Estão pensando que eu sou palhaço, eu quero outra luz no meu quarto, apelo Quebraram a luz do meu quarto e agora eu não acho meu par de chinelo Estão pensando que eu sou palhaço, eu quero outra luz no meu quarto, apelo Alguém mijou no meu colchão Eu tava economizando pra comprar um rádio e roubaram o dinheiro Eu já ando de saco cheio Por que não entendo mais nada Eu vou acabar descobrindo que alguém tava olhando, minha namorada Quebraram a luz do meu quarto e agora eu não acho meu par de chinelo Estão pensando que eu sou palhaço, eu quero outra luz no meu quarto, apelo Quebraram a luz do meu quarto, apelo